E tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é uma receitinha maravilhosa de tapioca feita com flocão de milho. Espero que vocês gostem, deixe o like, comenta, compartilha e bora para a receita. Gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa tapioca de flocão. Eu vou rechear com mussarela e calabresa. Vocês recherem do jeito que vocês quiserem. Fica delicioso, né Cameraman? É. Três, quatro, cinco. Eu vou deixar na descrição do vídeo do jeito que eu fiz, tá certo? Agora eu vou colocar bem pouquinho sal, porque a calabresa já é salgada, ó. Nem vou colocar em sal tudo, bem pouquinho mesmo. E se você não quiser, nem precisa colocar, dependendo do recheio. Aqui eu vou colocar água, misturar tudo. E vou deixar aqui hidratando. Enquanto ele hidrata, o flocão hidrata, eu vou ralar a calabresa, a mussarela e já volto com vocês. Aqui está o nosso recheio calabresa e mussarela. Vocês colocam tanto que vocês quiserem, tá certo? Aqui eu tenho só uma fatia de mussarela, que é para forrar a frigideira. E aqui eu tenho duas fatias de mussarela e 50 gramas de calabresa. E o flocão já passou cinco minutos, já está bom. Aqui está o nosso flocão, já hidratou. Vou quebrar um ovo aqui. Se você não quiser colocar o ovo, aí você coloca mais um pouco de água, tá certo? Ó, deixa eu misturar tudo aqui. Aqui já misturei tudo, olha como é que fica. Ó. E agora vamos para o fogo. Aqui eu untei a frigideira com margarina, pode ser com manteiga ou azeite. Vou colocar esse queijo aqui. Era para ter mais queijo, só que eu não tenho. Então, vai assim mesmo, né, câmera mãe? É. A gente faz com o que tem. Aqui é para dar a liga e também fica mais gostoso a nossa tapioca. Então, agora eu vou ligar o fogo e já mostro para vocês. Liguei aqui o fogo baixinho e vou colocar a nossa massa aqui por cima. Fica deliciosa essa tapioca. Eu chamo tapioca, cuscuz, né, câmera mãe? Cuscuz recheado de frigideira. É, eu chamo de um bocado, eu digo um bocado de nome com essa receita. Então, aqui a gente vai espalhar bem espalhadinha, para ficar bem fininha essa massa. E aqui o fogo está bem baixinho, tá certo? Quanto mais espalhar, melhor. Se fizer uma frigideira menor, corre o risco da massa ficar crua, porque vai ficar grossinha. E essa massa, ela tem que ficar fininha. Mas cada um tem seu jeitinho de fazer e dá certo, né, câmera mãe? É. Pronto, então deixa eu dar uma... Espalhei tudo. Só vou tirar quando ela estiver soltando do fundo, tá certo? Olha, já está soltando. Aí aqui, ó, eu olho se está no ponto que eu quero. ó, ainda não está. Deixa eu dourar mais um pouco e firmar também, porque a gente vai virar essa massa. Firmou. Vamos virar sem quebrar, né, gente? Eita, consegui. Já vem do camarame, hein? Aham. E aqui é a hora de você fazer o seu recheio, do jeito que você quiser. Calabresa, mussarela. O fogo está baixo, hein? Ó. A minha vai se quebrar, porque... Eu já estou vendo, né? Porque eu coloquei muito recheio, porque eu sou exagerada mesmo. E quem gosta é eu, né, gente? Que é o que eu vou comer. É. Aí agora aqui eu vou colocar só um pouquinho de orégano para dar o toque especial, né, câmera mãe? É. Aí vocês podem colocar aqui, ó, frango, queijo coalho. Vamos colocar um pouquinho de orégano. Acabou difícil, né, câmera mãe? É. E aqui você faz do mesmo jeito. Você dá uma olhada, se já está assadinha, do jeito que você quer. Porque depois que virar aqui já, vai desligar. Pronto. Aqui. Como eu falei, a minha ia se quebrar, porque foi muito recheio. Mas, câmera mãe, não se importa, né, câmera mãe? Não. Olha que linda que ela está. Aí aqui eu vou dar uma outra viradinha. Ó. Olha que linda. Foi parecendo um pastel. Foi, ficou parecendo um pastel. É deliciosa essa... Tapioca, cuscuz, né, câmera mãe? É. Pronto, eu estou dando uma prensadinha assim, ó. Só para o queijo derreter mais um pouco. E já vou cortar. Nossa receita já está pronta. Está pronta. Ó. Que delícia. Ficou grande, não foi, câmera mãe? Foi. Grande e bem recheado. E agora vamos levar ali para a mesa para cortar, para você gerir por dentro. Olha aqui, está parecendo um pastel. Assim como o câmera mãe falou. Ó. Olha para isso. Que delícia. Hum. Se eu fosse comer, eu ia jogar aqui por cima azeite e limão. Melhor ketchup. Mas câmera mãe disse que ia colocar ketchup. Olha para isso. E aí, vocês gostaram? Olha, ó. Está vendo? Vocês gostaram? Me digam se vocês gostaram, se vocês já conhecem. Ó. Pode colocar mais queijo, hein, gente? Como eu falei. Do jeito que vocês quiserem. Estou cortando aqui para vocês verem como está. Deliciosa. Ó. Então, essa foi a receita de hoje. Simples, rápida, prática e muito gostosa. Com um cafezinho. Eu comeria com um cafezinho. O câmera mãe não vai tomar com coca. Vai comer com coca, né, câmera mãe? É. Então, espero que vocês gostem. Compartilhem, comentem. Deixem um like para mim. Dúvidas, deixem nos comentários. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.